Esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Mas eu não dou ideia torta, só dou ideia reta Se tudo der certo Se tudo der certo Se tudo der certo Destruindo a Tugóícia Botana, 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 bot Pegando no cipó, pega, pega no cipó, pega, pega É de dia, é de tarde, pega sem dó Pega, 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 pega Pega, 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 mama, 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 Senta, 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 senta na pica torta Tem que ver o que ela faz, ela não fica inibida Ela vai na paina, 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 vai na paina Puri, puri, pura da filha da puta Toma sua vagabunda, toma vagabunda Toma, 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 toma vagabunda Davies é o Léo da dis, 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 17 Dis, 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 17